Pare A conflição A consolo e libertação Ainda que a prova Ela aumente Deus te ajudará Ainda que a frieza Ela te tome Deus te levantará Dentro Do seu coração Haverás Uma paz E uma transformação Deus mudará Sua vida E uma nova canção Você cantará Cria Cria Meu irmão Deus te arrancará Dessa prisão Viva Sem preocupação Ele é o teu guardião Ainda que a prova Ela aumente Deus te ajudará Ainda que a frieza Ainda que a frieza Ela te tome Deus te visitará Você cantará Você cantará Dentro do seu coração Apenas Uma paz E uma transformação Deus mudará Deus mudará Deus mudará Sua vida Uma nova canção Você cantará 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 Obrigado.